Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Frequentemente eu disponibilizo vídeos exclusivos do meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Vamos lá! Hoje apresentarei uma divisão que foi um pedido feito utilizando as palavras mágicas. Então vamos lá! Quanto que é 523 dividido por 5? Nessa divisão, 523 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de começar, vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. 0 vezes 5 é 0, porque é nem uma vez 5. Uma vez 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é igual a 15. 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é igual a 35. 8 vezes 5 é igual a 40. E 9 vezes 5 é igual a 45. Com a tabuada de multiplicar assim do lado fica muito fácil, veja só. Como aqui já temos 5, dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar. Professor, pode dar igual a 5? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 bem aqui. 1 vezes 5 é igual a 5. Aqui está. E realizo uma subtração muito fácil, porque 5 menos 5 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí. Formou-se 0, 2. Só que o 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 2 sem passar. Veja que 1 vezes 5 é 5, que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Escrevo bem aqui. E realizo outra subtração muito fácil, porque 2 menos 0 ainda é 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se agora 23. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 23 sem passar. Veja que 5 vezes 5 é 25, que passa. Como não pode passar, o número procurado é o 4. Escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 5 é igual a 20. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 23 tira 20 e sobra 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que na divisão de 523 por 5, o quociente inteiro é 104 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 523 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 104 livros e há uma sobra de 3 livros. Porque 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Agora, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis, para baixar, você baixa o zero. Formou-se agora o número 30 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar. Veja que 6 vezes 5 é igual a 30. Ótimo! Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Eu escrevo bem aqui. 6 vezes 5 é igual a 30. Aqui está. E eu realizo, então, uma subtração. Muito fácil, porque 30 menos 30 é zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismos visíveis para baixar, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 523 por 5 é 104,6. Vamos anotar. Alexa, quanto é 523 dividido por 5? 523 dividido por 5 é igual a 104,6. Muito bem. Alexa, obrigado. Estarei aqui quando precisar novamente. Muito bem. 523 dividido por 5 é 104,6. Por exemplo, se você quiser dividir 523 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma delas recebe 104 reais e 60 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Eu estou dizendo para você que 104,6 é o mesmo que 104,60. Exatamente. Então, dividindo 523 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 104 reais e 60 centavos. O quociente exato da divisão de 523 por 5 é 104,6. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode fazer a divisão de 539 por 5. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu gravei um vídeo para o meu perfil do Passei Direto com a realização dessa divisão passo a passo. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!